E aí pessoal, tudo bom? Bom, primeiro vídeo de hoje aqui na sala, já fiz alguns lá dentro com os clientes. E agora trazendo um Takamine G241, é um violão que já está descontinuado no site da Takamine, ele aparece, mas como descontinuado. E as especificações que aparecem são tanto em Explos, lateral, fundo, pinato, escala e pôs de um grude. Nenhuma especificação com relação ao braço, tarrachas blindadas cromadas, jet aqui pelo pino. E na verdade no site aparece que esse modelo não tinha nenhum componente eletrônico. Então, depois eu até posso ver para o cliente se ele foi instalado depois ou se tinha uma versão com o componente eletrônico. De qualquer forma, ele está com um pré bem simples, ele tem três bandas, grave, médio e agudo, presença, volume e só. Esse violão veio para fazer o setup, estou parado muito tempo e durante o processo do setup eu percebi que o cavalete estava subindo e ia soltar. Então, foi feito às pressas de ontem para hoje, a inserção dos pinos, só que a parte estética vai ficar para um outro dia, que o cliente precisa do violão hoje. Então, ele vai levar, usar e traz de volta para poder cobrir os pinos e tirar qualquer resíduo de cola e afins. Então, foi feito meio na urgência para ele poder usar. Ele trouxe dois violões, o outro está com um problema eletrônico que eu até vou pedir para um amigo me olhar, porque parece que é no pré, é algo mais sério e aí depois eu consigo gravar o vídeo dele também. Então, esse aqui está com cordas elixir 011 e o sol dele desplugado com palhetinha 046. som com uma palheta um pouco mais grossa, 070. e uma mais grossa ainda, 2 milímetros. e vamos! Música 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 Eu ainda acho que o volume está desigual, quando toca com o dedo não. Música Música Não, está assim, está mais sutil do que estava, mas quando o violão voltar então para a parte estética eu vou aumentar mais esse ângulo de ataque das cordas para a gente ter mais pressão ainda nesse lado e o som ficar um pouco mais uniforme. Música 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 Impressione Música Mas fora isso, está liberado para o cliente me buscar e depois é que me traz. Obrigado a você que chegou até o final do vídeo, que se inscreveu no canal, que manda suas perguntas, suas dúvidas. É muito legal dividir com vocês essa paixão que eu tenho pelos instrumentos. Então nos vemos no próximo. Muito obrigado.